Jogo, jogo, deixa eu só chegar ali em cima, jogo. Joga a doitona, joga aquela noitona. Não, joguinho, joguinho não, jo... NÃO! MANOOOOO! Tudo por causa daquela bolha! É tudo com tudo churroso, eu não mandava... Ah, tá, fui eu sim, Aquário. Não, deixa eu pegar o porra. Eu sim, que mandei. Fui, eeeeee... AAAAAAAH! Olha que raiva! Esse conteúdo é gravado em aetir.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Fica pelado e joga tire na terra... Que que é isso? Pelaram o dinheiro na tela que cê tá falando mesmo? É, falou lá, pêssego. Ah, tá, não. Essa aí não é no churras.live, não. Essa aí é no churras.love, mano. Essa aí é só de madrugada. Mas começa sozinho! Começa sozinho! Ah, mano, eu já comi tudo. É sério, não é culpa minha quando o cara entra na sala. Começa sozinho! Eu sou inocente! Eu não assumo esse B.O. A primeira gente não conta. Eu já tô perdendo também, faz um tempo do jogo. Começa de novo aí, por causa do churras. Ah, foi, 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 foi. Sai fora, velho. O que é isso, Heitor? Você não vai começar de novo pro seu ato churrasco? Eu não. É, querendo que ele liga pra mim, Matheus? Eu não liga pra mim, não. O cara já tá lá trajadando. Quem entra hardando? Não entra hard aqui, velho. Ô, Matheus. Ah, você tá trajadando mesmo, velho. O Heitor, o Heitor, ele tá parecendo essa empresa de internet aí que eu tô contratando, tá ligado? Porque eu tô pagando pra ele me enviar o Switch e o cara não envia. Meu Deus, não caiu! Meu Deus. Meu Deus, não caiu! Gente, eu só não ganhei isso daqui porque o Heitor começou antes, tá? E daí todo mundo começou a colocar a peça, por isso que eu tô luto. É o velho truque. O Churras tá sem internet, sem Switch, é. Não, mano, vai acabar o mês, eu vou mandar o Switch pra ele amanhã, tá ligado? Amanhã eu vou mandar o Switch, tá ligado? Muito triste, mano. Um mês e meio depois, mano. Tá reclamando? Eu não vou. Devolve o dinheiro, Heitor. Eu não, se fodeu já. Já nem existe mais seu dinheiro. E aí você não tem conta de reembolso? Heitor a Jota. Ó, tem, pior que tem, mano. Confia. Eu sei uma maneira de fazer. Ih, ó, o cara cheio de saque. É uma vergonha, mano. Heitor, Heitor. Fala aí, mano, certinho, mano. Não! Ai, meu Deus. Para de... Não! Para de balagar! Ah, ah, ah! Tá bem, coitinho. Eu fiquei ruim, segura. Aê, qualquer um menos o Heitor. Vê o cara falar sem instrutor. Meu Deus, como é que tu venceu? Puto que faria também, né? Ela caindo já. Mano, é... É, isso aí é só pra... Porque eu achei fácil a primeira, tá ligado? Pra se tornar emocionante, pra não ser um couro, a gente vai pouco a pouco, entendeu? Demorou. Ô, Aquário, qual é você? Só pra fins educacionais. O terceiro. Qual a espécie da galáxia, cara? Da galáxia. Você comprou skin, Aquário? Eu não, eu ganhei no aniversário. Ah, tá... A pessoa falou o sorte dele porque tava um real. Aham. Acho que a pessoa me ama. É, velho. Aham, velho troço. Por que você tá me copiando, então? Eu não, mano. Tô não. Por que eu copiaria você, Trejo? Você é burrinho, Trejo? Nossa. Obrigado. Não! Nossa, velho, mano. Não cortei ali o negócio. Se fodeu. Se fodeu. O cara foi tão ruim, a cara lá. Ah, o Sharingan aí, velho. Ai, não, velho. Sai fora, velho. Saudade do meme do Sharingan, tá ligado? Sai fora, velho. Vai, Churras. Você consegue fazer cagado com o Filho. Vai, Churras. Ah. Tá justo jogando a três FPS, porque a PSD tá demorando pra descer só dele. Não, e ele tá fazendo o jogo do Mudim também, né, Quarte? Detalhe. É, então. Meu Deus, isso aqui vai cair, velho. A PSD trocou de cor. Isso aqui vai cair, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Copiou na caruda, né, Pão? Cala a boca. Mano... Mandou só umas coisas, só pra falar que pode fazer, só não copia. Mano, eu achei que era... Eu achei que era um negócio de prender, tá ligado? Quando eu vi no finalzinho, era um negócio de raio. Não! Boa, Heitor. Valeu. Tamo na vida aí, mano. Tivesse copiado, hein? Cala a boca. Olha lá o outro, vai derrubar tudo, olha lá o outro, derrubou tudo. Ai, derrubou tudo. Matheus, eu confio em você acabando com o seu jogo, mano. Eu confio plenamente, velho. Eu confio, Matheus. Eu confio. Nesse jogo, duas peças iguais, tá ligado? Eu confio, Matheus. Duas peças iguais, mano. Vai se fuder, mano. Duas peças iguais, aí é talibar. Matheus, dava com a caminhada. Eu pensei isso também, até cair. Nossa, eu não fiquei útil. Olha lá, que ruim. Era mó ruim, mano. Deixei. Agora vou começar a jogar sério, mano. É isso, virei o boné pra trás, virei o boné pra trás. Vou botar meus pés no chão, gente. Vira a máscara pra trás, Heitor, também. Às vezes ajuda. Caraca, a máscara na nuca, tá ligado? Vou fazer uma live com a máscara na nuca, vai ser inovador, velho. Aí a webcam vai ficar apontada pra... Não, exatamente. Ah, Heitor, você pode colocar o próximo título, assim, pra chamar atenção. Tirando a máscara ao vivo, tá ligado? Só que você faz sem webcam. Ninguém falou que ia ter fisca no bagulho também. É verdade, tá aí um ponto, é. Já estragou a mágica lá, estragou a mágica. É que eu fiz o Maci uma vez, né? Que era live sem máscara, só que eu tava com o boneco T. Desculpa aí, gente. Não era. É, Nini. Desculpa aí, gente. Nossa, gente. Aí eu... Nossa, gente. Nossa! Meu Deus! Nooooh. Que isso, eu vi um elefante? O Matheus fez o escorregador! Mano! O Matheus fez o escorregador sim, tá ligado aí, foda aí. Agora é questão de tempo do Matheus cair. Mano! É isso aí mesmo, mano. E quem que foi o elefante que eu vi, velho? Ah, eu ia falar. Menos que veio um semento. Mas não veio o semento. Ah, não! Essa não é. Isso! Essa sim. Essa sim? Essa aqui eu vou entregar, tá, rapaziada? Porque essa daqui, ó, já acabou. Por favor, Matheus. Eu acordei pra ferrar o Heitor. Porque eu infuso... Mano, que cadê? Eu tô em último, mano! Entrega, Matheus! Que mano é ferrar o Heitor, sai fora! Entrega, Matheus! Do nada lá. O jogo já começou, daqui a pouco sou eu lá. A gente começa a se matar, sozinho. E eu lá tenho dorzinha, já começa a se matar. Vem que eu tô me matando já também, creio. Só que o jogo me ama. Ah, o Heitor ganhou cimento. Vai tomar no cu, mano. Ah, olha só o que os caras mandam. É muito percudo, velho. Ah, mano. Nossa, eu tô escuro. O cara ganhou cimento, mano. Agora ganhei casinha. Vai tomar no cu, mano. Aí, eu mato ele. Eu mato ele. Era só questão de tempo. Pô, agora vem na sua lápide aí, mano. É só questão de tempo que eu vi no carro. Que certeza, viu, mano. Ah, agora eu não deixei, mano. Falei que ia jogar sério nessa, mano. Agora eu posso zoar de novo, mano. Tem tempo, tem tempo. Matheus é de boa, né, Matheus? Isso aqui é só pra aquecer, né? É só aquecimento. Isso aqui eu nem conto. Ah, é verdade. Só se eu ganhar só. Ah, bom. Foi que o Matheus... Falei aí, igual um vilão, velho. A primeira é sempre aquecimento. A primeira é sempre aquecimento, mano. Pra mim, todos são aquecimentos, tá ligado? Como se fosse a primeira vez, né, Churras? Tá aí eu de Adam Sander, nota mineiro. A pontuação do Churras é tipo assim, imagem meramente institucional, tá ligado? Já achou a thumb, tá ligado? Já vai criando a thumb enquanto joga. Muito apreciou o tempo aqui em edição ao vivo, velho. Já fazendo o trabalho com o editor. Ah, ajeitei. Ó, duas! Obrigado ali, mano. Não fui eu, tá minha peça voando ali, ó. Tá minha peça voando ali, ó. Você falou que fui eu? Olha o que fizeram, minha torre ficou tortona, mano. Porra, vacilo, velho. Cheguei o pau do plano. Ah, agora já era, velho. Eu não chego naquela parte ali de cima, mano. Que torta na primeira vez. Que torta aí no torta? Nossa, bom. Ah, o maluco do meu lado aqui é cimento, tá ligado? Eu ganhei bolha. Ah. Jogo, jogo, deixa eu só chegar ali em cima, jogo. Joga noitão, joga noitão lá. Não, joguinho. Joguinho não, joguinho! Mano! Tudo por causa daquela bolha! É tudo culpa do Churras, eu não mandava esse vídeo. Ah, tá. Fui eu sim, Aquário. Não, deixa eu pegar o Power Up. Fui eu sim que mandei. Olha que raiva! Eu vou cair! É isso, eu tô preso aqui pra sempre. E quando chega ali em cima, começa a ter uma outra física? O que é isso? Escorregou tudo! Normalmente quando é mais... Ah, escorregou tudo! O que é isso, jogo? Gente, o que vem? Não, não! Como é essa partida? Eitor, fala por nós. Eitor, você tá quieto, Eitor. Não, 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 não! Ah, Matos ganhou. Ah, não! Ela bate e gira. Caiu o bagulho, não! Caiu o bagulho, não! Isso, isso! Isso! Matos usou, caiu errado. Ele tinha semento triplo, ele usou errado. É o quê? A adicção foi pro Beleléu agora, né? A gente tinha semento triplo. Eu não entendi nada do que foi falar, tá ligado? Mas tudo bem. É o menos que só foi. Ao Seitor, a gente vai deixar o Aquário ganhar isso, né? Ah, isso aí é o que não... É, caiu! O Aquário do que o Ressour, mano. Ué, aquilo tá... Não, o cara fechou a sala! Eu venci! Eu venci! Eu venci, o cara fechou... Mano, é o Trick, mano! O Trick tá bugado, mano! Eu não fiz nada! Nossa, eu ia vencer! Nossa, eu ia vencer! Nossa, ele preferiu perder a tampa do Adam Sand, hein? Perdeu o caralho, mas fora de mim, mano. Mano, não sou eu, tô aqui na tela ainda, ó. Tô aqui na tela ainda, tá parecendo aí. O Heitor ganhou e tá uns brilhinhos ali, ó, vencedor. Tchau, tchau!